Olá, este é o programa conversa com o meu povo, nós continuamos aquelas reflexões sobre a questão juvenil ou diversas questões juvenis que fazem parte de uma pastoral juvenil. A pastoral juvenil é um dinamismo de evangelização dos jovens, de acompanhamento da fé dos jovens, tá bom? E temos já abordado uma série de temas aqui importantes, observações, questões delicadas, importantes, todas elas. Da última vez nós abordamos a questão dos processos, né? Mais do que tantas atividades, o importante é estimular as crianças, os adolescentes, os jovens e os adultos a fazerem processos de crescimento na fé. O que significa o quê? O que significa ser mais humano, mais comprometido com a pessoa de Jesus Cristo, mais envolvido na igreja e mais desejoso de ver o mundo melhor como promotor do reino de Deus. Hoje eu gostaria de comentar com vocês algumas atitudes importantes para a promoção dos nossos jovens para os nossos jovens, para os nossos jovens, para os nossos líderes de comunidades, grupos e movimentos. Então vamos lá, eu tenho na verdade um decálogo, são dez conselhos para vocês, tá bom? Mas não só, também para os pais, professores, educadores. E vamos lá então. O primeiro conselho é este. Atenção aos contextos, ou seja, pé no chão. Esse é o primeiro item. Significa o quê? Encarnar-se na realidade sem medo. Conhecer a realidade das pessoas. Encarnar-se significa entrar na realidade, assumi-la. Não ficar distante da realidade. Jesus Cristo teve essa postura profundamente encarnada no contexto existencial do seu tempo. Diz a Sagrada Escritura, os Evangelhos, que Jesus percorria as ruas, percorria vilas, percorria cidades, praças, ia às praias, ia à sinagoga. Que beleza! Então Jesus criava vínculos de amizade com o seu povo, porque conhecia. E por que conhecia? Porque estava inserido, estava participando. Jesus não tinha um escritório, não estava no templo. Ele ia às praças, ele ia às praias. Praia, naquele tempo, significava não lugar de banho, mas lugar de trabalho dos pescadores. Jesus participava ativamente da vida do seu povo. Portanto, você, caro líder de comunidade, grupo, sacerdote, você, membro de comunidades, você, coordenador, todos nós, fiquemos atentos aos contextos onde nós trabalhemos. fiquemos atentos a não desenvolvermos um processo de pastoral nas nuvens, na lua, alienado do contexto, sem conhecer as pessoas, sem conhecer as ruas, sem conhecer as passas. Um segundo item, uma segunda ideia, para ter um bom relacionamento com jovens, é mapear a realidade juvenil. Então, se tem alguém que se insere na realidade, e tem um coração pastoral, um coração juvenil, vai se interessar pelos jovens. E mapear a realidade juvenil significa conhecer as categorias de jovens que estão lá presentes. Em cada realidade, há uma diversidade de categorias de jovens. Por exemplo, não sei, jovens estudantes, há jovens universitários, há jovens negros, jovens indígenas, jovens desempregados, jovens que estão drogados, jovens que estão viciados. Há jovens de bem, há jovens bons, há jovens trabalhadores. Então, é necessário mapear a realidade da juventude do seu bairro, da sua comunidade. É necessário. E depois, enquanto você vai mapeando essa realidade juvenil, você vai naturalmente colher os clamores, colher os dramas, colher os problemas, vai perceber as angústias, vai perceber as esperanças, vai identificar núcleos organizacionais de jovens. e dessa forma, inserido, envolvido, você vai começar um processo de percepção de tantas coisas boas que existem nesse ambiente. Vínculos afetivos, grupos de amigos, grupos organizados de jovens, por exemplo, grupo de capoeira, grupo de hip hop, lá tem um grupo de futebol, ali tem um grupo de skatistas, ah, tem um grupo de dança, você vai perceber que há tanta coisa boa ao redor da sua paróquia, na sua paróquia, no território paroquial, na sua comunidade. Então, esse é um segundo ponto importante, mapear a realidade juvenil da sua comunidade, do seu bairro, isso é importante. Mas mapear não significa centrar o olhar sobre o negativo, é tentar perceber as belezas, as riquezas que tem nesse território. Um terceiro compromisso, com uma atitude pedagógica, para podermos ir ao encontro dos jovens, é acolher a pessoa do jovem. O gesto de acolhida é muito importante. A acolhida é uma atitude que gera sempre um grande impacto em nós, um impacto positivo, um impacto estimulante, um impacto que nos alegra. A acolhida sempre nos abre, a acolhida nos dá segurança, a acolhida é uma atitude maravilhosa. Pense, quantas vezes você já fez a experiência de não ser acolhido em um lugar? Não ser acolhido pode ser também não ser respeitado. Então é necessário darmos atenção aos jovens. É necessário não só olhar, mas olhar nos olhos, estender a mão, conversar. A acolhida é o ponto de partida. Olha, eu posso dizer com total convicção, assim, serenidade, que as paróquias que estão bem são paróquias profundamente acolhedoras. As comunidades que estão bem são comunidades profundamente acolhedoras. São comunidades delicadas, comunidades sensíveis, comunidades de braços abertos. Caríssimo paroco, coordenador, líder, você que é jovem, quer ter jovens na sua comunidade, na sua paróquia, aprenda a acolhê-los. se você nunca desenvolveu a arte da acolhida, nunca vai ter ninguém. E os jovens são muito críticos? Não vão, claro, mas se os jovens se sentirem acolhidos, percebidos, se um sorriso for ao encontro deles, uma mão aberta, você vai perceber. São experiências concretas. Então, façamos a experiência de crescimento na capacidade do acolhimento. Isso é importante. É uma nobre virtude humana e cristã. Colocaria também um quarto compromisso, escutar o jovem e os jovens. O que significa isso? Escutar o jovem e os jovens? Não basta dar acolhida, é necessário saber o que ele tem para me falar. Os jovens têm, em geral, muitas angústias, têm sofrimentos, passam por dramas, alegrias, eles têm interesses. Então, não basta dizer, venha, seja bem-vindo, tudo bem, e deixá-lo lá. Não, tem que dar atenção, dar atenção. Aqui eu me lembro, por exemplo, daquele texto de Jesus, Marta e Maria. Marta acolhe Jesus, Jesus está dentro da casa dela, mas não dá atenção a ele. e Jesus reprova essa atitude. Portanto, caríssimo pároco, meu irmão, caríssimo coordenador de comunidade, grupo, movimento, dê atenção aos jovens, acolha-os, dê atenção a eles, acolha seus dramas, acolha suas alegrias, acolha suas imaginações, acolha-os, você vai ver que haverá muita coisa maravilhosa no coração deles, acolha os interesses deles, isso aqui é importantíssimo. E por falar nessa questão da acolhida da pessoa do jovem, me faz lembrar, por exemplo, os textos de Jesus com a Samaritana, João capítulo 4, Jesus faz um processo maravilhoso de envolvimento com essa mulher, se envolve com ela. Parte da acolhida, os dois vão se envolvendo num papo maravilhoso, passam do externo, da água, das coisas superficiais, para a intimidade do coração. E ela, nesse papo, o descobre como o Senhor, como o Messias, e apaixonada por esse que se manifestou a ela, ela sai para anunciar a todos da vida. Pois é, se você der a acolhida aos jovens, com muita paciência, com muita serenidade, eles se tornarão depois profetas, animadores, promotores da ação missionária da sua paróquia. Que beleza, que maravilha, faça isso. O processo de escuta, ele é desafiador, a escuta pressupõe também empatia. Empatia é a capacidade de estar no lugar do outro. Empatia é a capacidade de acolher os dramas do outro. Empatia é a capacidade de abraçar o outro por inteiro. Então, após a acolhida, a escuta, é necessário essa atitude de empatia. Que Deus nos conceda cada vez mais essa graça de fazer a experiência dessas atitudes com os nossos jovens. Vamos ao nosso intervalo, vamos ao nosso intervalo, depois continuaremos. Olá, este é o segundo bloco do programa Conversa com o Meu Povo deste dia. Nós estamos refletindo sobre algumas atitudes, algumas dicas importantes para acolher e envolver os jovens nas nossas comunidades pastorais, grupos e movimentos. Vamos recordar? Eu disse que eram dez dicas. A primeira é aquela da atenção ao contexto no qual nós estamos situados. Segunda dica, mapear a realidade juvenil presente naquele território. Terceira dica, acolher a pessoa do jovem. Central, olhar sobre os olhos dele. Depois nós falamos da escuta do jovem e dos jovens. O jovem enquanto pessoa e depois os jovens enquanto categoria presentes naquele território. O quinto conselho é a capacidade de conviver. Nós somos chamados a conviver com os jovens. E falar de convivência significa presença desinteressada. Uma presença desinteressada, mas cheia de ideias. É uma presença desinteressada, mas cheia de interesses. Nosso interesse é pastoral. Nosso interesse é evangelizador. Se fazer presente na vida dos jovens com uma presença amiga. Presença rica, por exemplo, de iniciativas. Uma presença suave. E por falar em presença suave, às vezes, nas nossas comunidades, tem os jovens que denunciam a cara feia dos líderes que não aceitam, que não acolhem. Então, um líder não pode ter uma presença pesada numa comunidade. Toda e qualquer presença pesada do jovem, ele não suporta. O jovem não quer peso. E presença pesada, pior ainda. É a atitude, é a cara do líder que não convence, não acolhe. Então, isso é delicado. Cuidado, então, com a presença pesada, com a cara fechada que afugenta as pessoas nas comunidades. Nós somos caboclos, nós somos gente de profunda afetividade, próximos. O brasileiro, de modo geral, é assim. Então, procuramos evitar tudo aquilo que é pesado, né? Começando com a cara feia que afugenta as pessoas. E por falar em conviver, significa também estar com, brincar com jovens, oferecer uma merenda, dar um presentinho, dar um bombom, dar uma medalha. presentear um terço. Estou falando de estratégias, assim, muito simples, que podem ajudar nesse envolvimento pessoa a pessoa em vista de fazerem parte da comunidade. Se não houver convivência com jovens, também não vai haver amizade. E aqui eu lembro de uma frase muito significativa de Dom Bosco. Dom Bosco, pai e mestre da juventude. Olha só o que dizia Dom Bosco. Dom Bosco dizia assim, quando um jovem se sente amado, o educador tudo consegue dele. Ele fica com o coração aberto e disponível. eu vou repetir. Quando um jovem, pode ser um jovem, pode ser uma criança, pode ser um adolescente, pode ser um adulto, se sente amado, ele se sente seguro. E porque me senti amado, seguro, acolhido, eu confio. E meu coração se escancara, o coração fica aberto. Esse processo só é possível, ou seja, o processo de abertura do coração, só é possível se houver convivência. Onde não há convivência, porque não se gasta tempo com os outros. A convivência gera a confiança. A confiança faz nascer a amizade. E quem confia e se torna amigo, se lança, se aproxima, se entrega, se faz disponível, se faz tudo pelo outro. Então, talvez, é isso que falta nas nossas comunidades. convivência que gera vínculos de confiança e de amizade e faz com que as pessoas não passem para outras comunidades, outras crenças, porque se sente tão bem onde elas foram acolhidas. Façamos isso com os jovens. Outra experiência muito importante para termos mais jovens nas nossas comunidades é o compromisso de, uma vez acolhidos os jovens, fazer com eles um caminho, um itinerário de crescimento. Isso pressupõe o ato inicial de acolhida, de escuta e da convivência. se já estão conosco, então poderemos perceber carências, perceber desafios, perceber problemas e aí nessa perspectiva que o pastor, o bom pastor padre, o bom pastor líder comunitário, o bom pastor coordenador de grupo ou de movimento, convida o jovem a fazer um caminho de crescimento, a fazer um itinerário, itinerário de formação humana, itinerário, talvez, de aprimoramento da vida profissional, itinerário de crescimento espiritual. Se não houver essa experiência inicial, portanto, de acolhida e de escuta, não poderemos fazer, propor a eles um processo de desenvolvimento, de crescimento e de formação. Portanto, uma vez que os jovens estão conosco, não devem ficar estáticos, mas devemos propor a eles um processo, um caminho. Isso é possível. um outro compromisso que eu gostaria de lançar para você, sacerdote, pastor, líder de comunidade, grupo, é estimular o desabrochar das potencialidades juvenis. Esse é o oitavo conselho, o oitavo conselho, veja que lindo, o oitavo conselho. Desabrochar das potencialidades juvenis. Desabrochar significa abrir-se, facilitar o processo de desenvolvimento. Para isso, é necessário provocar os jovens a fazer experiências, experiências. É necessário desafiar os jovens para isso. Em uma paróquia, há muitas possibilidades de experiências com os jovens. Eu vou colocar algumas, por exemplo, que são experiências que já fiz, experiências que a gente encontra em muitas comunidades. Por exemplo, a experiência, não sei, a experiência do teatro. E o jovem gosta de teatro, gosta de representar. A experiência da dança, o jovem gosta de dançar, gosta de diversão, gosta de movimento. propunha, dança. Ah, mas aqui na minha paróquia, não, o que dança, o quê? A dança pode ser um instrumento de louvor a Deus. É necessário criar, tirar da mente tudo e qualquer forma de hipocrisia, de satanização de certas questões que são profundamente humanas. Mas nem toda dança é bem-vinda na igreja, nós sabemos disso. é necessário propor, por exemplo, a experiência da acolhida, a formação, quem sabe, de uma comissão, de um grupo, para acolher outros. Outra possível experiência é a experiência da leitura orante. Por falar em leitura orante, nós iremos, na Arquidiocese de Belém, proporcionar uma experiência de leitura orante para jovens. O que é que é a leitura orante? A leitura orante é uma experiência de leitura e meditação da palavra de Deus que nos leva à oração e ao compromisso concreto com a palavra, com a comunidade, com o reino de Deus. A seu tempo, nós iremos comentar a beleza da leitura orante. Nós estamos falando, então, de desafiar os jovens a experiências. falamos da experiência do teatro, da dança, da acolhida, da leitura orante. Outra experiência, por exemplo, que os jovens podem fazer, estão abertos, é a experiência do mutirão. Mutirão é o trabalho comunitário. Pode ser um mutirão de limpeza, pode ser um mutirão missionário, visitas missionárias, por exemplo, visita a creches, hospitais, asilos, presídios. Há muitas possibilidades de mutirões ou de experiências de visitas com os jovens. E, em geral, nos mutirões, nos mutirões, os jovens se envolvem, participam com alegria, dão a própria participação. Para eles, muitas vezes, é verdadeiramente diversão. não tenhamos medo da diversão dos jovens. Não tenhamos medo. Eles se divertem trabalhando também e com muita alegria. Outra experiência maravilhosa, que vale a pena desafiar os jovens, e a experiência do voluntariado. Voluntariado é que cresce cada vez mais no mundo. É uma das experiências mais humanizadoras da pessoa humana. A pessoa, quando se torna voluntária, ela se humaniza, abre o coração, abre a própria mente, se enriquece com os outros, cresce na solidariedade. E os jovens estão cada vez mais dispostos a fazer experiência de voluntariado. A maioria daqueles que se envolvem com experiência de voluntariado hoje no mundo são os jovens. Então, não tenha medo de propor aos jovens experiências de voluntariado. Uma outra dica, nós já estamos na nona dica, é a experiência da organização. Perceba que não basta, portanto, acolher o jovem, escutá-lo, é necessário organizá-los. É necessário estimular, por exemplo, grupos, lideranças, organizar uma agenda, propor linhas de ação, dar responsabilidades, estimular o protagonismo deles. Então, a organização dos jovens é muito importante. Eles crescem profundamente quando estão organizados entre si, mas uma organização que não vem simplesmente de cima para baixo, uma organização que parte deles, eles se tornam, assim, corresponsáveis. e a última dica, o último conselho é a questão do acompanhamento. O acompanhamento significa presença educativa, presença preventiva, presença incentivadora dos jovens e para acompanhá-los é necessário que tenha pessoas, por exemplo, assessores, lideranças, que se dê o devido apoio. Então, nós vimos aqui diversos conselhos para que tenhamos cada vez mais jovens nas nossas comunidades. Que Deus abençoe tudo isso e faça a gente cada vez mais compreender da beleza, da importância do jovem nas nossas comunidades. Que Deus o abençoe. Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.